Mora eu acerto, moro eu aprendo, sabe? Demora um tempo. São três anos já. Disco paralelo, Dona Vanessa. Será que seus fãs infantis sabem o que é um disco? Sabe que é alguma coisa redonda, provavelmente, que toca música? Mas a gente estava falando até sobre isso, que parece que a galera das antigas chama só LP de disco. Eu e o Baku, a gente sempre chamou CD de disco. Eu acho tão bonito chamar qualquer disco de disco. Não, mas é engraçado. Eu também chamo de disco. Pego um CD e chamo de disco. Acho que disco é uma coisa... E agora, esse aqui foi produzido por quem? Chico Neves, é isso? É, o cara é bom, viu? Ele é melhor que o Fábio, assim? Vamos comparar, não é? Não, assim, tem um pouco mais de experiência, digamos. Mas, além da experiência também do talento do Fábio, o Chico Neves fez um trabalho belíssimo que a gente adorou. As músicas que a gente já levou, elas super prontas, super arranjadas, super ensaiadas, que a gente achou que não dá para fazer muita coisa na nossa visão, ele conseguiu tornar o disco muito melhor do que a gente imaginava. Você acha que o seu disco mais, vamos dizer assim, prazeroso, feito pelo Ludovic, ou até o menos ansioso, feito pelo Ludovic? Vocês viviam uma fase de ser a descoberta, uma banda nova, cheia de promessas, e, de repente, agora vocês já se consolidaram no mercado. Como é que foi fazer esse disco aqui? Quanto à ansiedade, acho que a gente sempre foi bastante tranquilo. A gente nunca foi muito, muitas expectativas, nem para gravar, nem para lançar. A gente sempre fez o nosso tempo, com o prazer que a gente tinha que sentir mesmo, e não ficava esperando muita coisa de fora. Agora, esse disco, acho que, por enquanto, é o que está nos agradando mais. Foi o que, para a gente, durante o disco, durante a gravação, foi muito gostoso. Foi no Rio de Janeiro, a gravação. Ah, pegou uma praia, estou vendo que você está mais morena. Viu, não? Peguei um bronze. Marca de biquíni. É que agora está dando contraste aqui, não está dando para notar muito, mas, realmente, peguei um bronze danado aqui. Não confundam, eu sou o Clemente, ela é a Vanessa, porque ela está quase da minha cor, está parecidíssima. É, mas o cabelo, dá para notar a diferença. É, ela me ofendeu, vou sair aqui entrevistando o resto dos caras da banda. E vocês dois, vocês já decidiram que vocês vão tocar já ou não? Ainda não. O que eu consegui tocar, a gente está tentando ver se a gente toca alguma coisa bem. Vocês estão em troca. E como é que foi na gravação? Como é que vocês decidem quem toca baixo, quem toca guitarra, em qual música? Como é que é isso? A gente não decide, né? Por isso que está assim. O que estiver mais perto, pega. Foi mais ou menos isso, assim. Ensaiando, o que estava mais perto, pegava o instrumento, começava a brincar. E a melhor ideia prevalecia. Rolou de eu pegar o baixo, ficar tentando fazer umas músicas, não consegui, não sai nada, o Bakuki pega e sai, o Fábio pega o baixo e sai. Que legal, hein, cara? É, quem conseguir, basicamente. O legal é a iluminação, né? O iluminador ali ia preparar a luz para o Bakuki, aí chega o Fábio. Aí se ilumina só a cintura. E vice-versa, né? O Fábio some, né? Fica assim, aquele baixista descer cabeça, né? Aí e tal. Mas não, é porque é da luz, né? É legal o show, né? É bom, é. A Bakuki sofre um pouco que eu e o Fábio somos mais ou menos na mesma altura. Mas o Bakuki fica um pouco. E como é que foi o lance de composição desse disco, hein, o Bakuki? Teve mais participações? Todo mundo participou mais, assim, um com o outro, vamos dizer. Parcerias, vamos dizer, né? A gente buscou isso, fazer mais parceria, mais música junto, para tentar mudar o nosso universo pessoal e expandir, né, para os amigos. E nesse disco a gente conseguiu até fazer uma música com o Felipe Machado, da banda Firebug, aqui de São Paulo mesmo. E uma delas entrou no disco, parceria está externa à banda. Mas o resto das músicas, quase todas, são parceria entre a gente mesmo. A gente andou fazendo muita música junto. Todo mundo queria compor com a Vanessa, né? Ah, eu quero compor com a Vanessa! Tá bom, só eu e ela, tá? Mas esse negócio de rock... Vanessa, a gente foi tirar uma foto lá para o Centro Cultural São Paulo, lá. Tinham 35 bandas, uns 50 caras e só você de mulher. Esse negócio de rock and roll é coisa de homem mesmo ou não? Então, eu fiquei assustada aquele dia também, porque há alguns anos a gente vinha notando mais participação das mulheres. Mas acho que é um fato. Foi uma coincidência juntar tanta banda de homens. É lógico que é maioria. Mas tem muita mulher no rock também. E tem mulher boa, né? Muitas. Como é que você convive com esses malas? É difícil ficar nove dias no Rio de Janeiro compondo, com esses caras enchendo o saco, uma garota assim, tão simpática? É nada, é um prazer. É sempre bom, a gente se dá bem. A gente briga, mas a gente se dá bem. Vocês são como se fossem uma família, né? É. É uma família que tem as desavenças, os desacordos, mas todo mundo se respeita e procura tornar um convívio agradável para todo mundo. E como é que é, assim, tipo, definir que direção que vocês vão tomar e tal, quando todo mundo tem voz ativa na banda? Sai muita briga ou não? Até sai de vez em quando, mas a gente se respeita também, todo mundo acaba chegando. É interessante chegar num senso comum de todo mundo, por isso que todo mundo sente prazer em continuar, né? Acho que esse é o segredo de quatro pessoas chegarem... E da convivência. Num senso comum, né? É legal, é porque no Inocentes é uma democracia também, sabe? Onde eu sou presidente. Então fica tudo mais fácil. E o lance do High School continua ainda? Vocês vão participar? Ainda vai ter o segundo? Como é que está esse lance? Não, não sei, não teve nenhum avanço, nem da nossa parte, nem da Disney nesse lado. Cara, eu cansei de ver vocês no Disney Channel, porque meus filhos são pequenos, né? Tudo de... Ai, meu Deus, não aguento mais. Desculpa. Eu sou amigo deles, eu vou me suicidar. Desculpa, desculpa. Mas rolou mesmo, foi um tipo de exposição... Mais do que a quantidade de exposição, foi um tipo de exposição interessante, assim, diferente. Então, é... foi bom. E como é a vida pós-DEC, assim? Porque agora vocês voltaram para o Tom na Mundo, que é uma gravadora legal, um selo e tal, mas a DEC tem aquela aura de... Ela diz ser um selo, mas na verdade é uma grande gravadora, né? Porque tem estrutura de grande gravadora. Como é que é agora? Está sendo mais fácil se trabalhar ou é mais complicado? Não, sem desmerecer o que a gente fez com a DEC, né? Que eu acho que foi muito válido e muito importante para a gente. Principalmente na época do lançamento do disco. Onde tinha o interesse de... Nós estávamos com todo o gás, eles também, de lançar o disco e tal. Depois as coisas foram ficando mais frias mesmo. Tem que falar francamente, foi ficando frio e a gente resolveu os dois lados, né? Não tinha mais interesse nenhum em continuar. Ele só se interessa em lançar. Ele lançou, tchau, falou, boa sorte, hein, motocard? Tchau, hein! Não, e aí o que a gente buscou, independente do tamanho, da proporção, se é selo, se é gravadora, era um tipo de parceria. Era esse interesse mútuo de novo e a Mondo ofereceu isso. E a Mondo que vem com a Inker, né? Que fica muito nos bastidores, mas é um trabalho importante também, que é de assessoria, de produção de show, que é ligada à Mondo 77. Ah, então a Inker não é da Mondo. Ou a Mondo é da Inker, não tem nada a ver. São duas empresas diferentes. São duas empresas também parceiras. Então, para a gente, foi muito bom se juntar a duas empresas que já trabalhavam em parceria, nesse esquema que eu falei, que não é nada imposto, nada... É sempre conversado, sempre dialogado. Que legal! Ô, Chapolin! É que você já é meu sócio, né? Ele é o cara que mais veio ao estúdio do Show Livre, Mr. Chapolin! Palmas para ele! E eu pensei que você fosse esquecer o arranjo hoje, cara. Eu não, eu não erro. Eu não erro. O Chapolin não erra. Olha, há controvérsias. O Abacu, o que eu digo? Ele falou que foi você que errou aquele início. Claro que não está aqui. Você vai ver no YouTube depois, né? As mancadas e tal. Mas... Ele falou que foi você. Ah, mas ele fala demais. Pode. Eu nem vou falar com o Fábio, porque o Fábio fala muito assim e tal. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês são a banda que mais estiveram aqui no estúdio do Show Livre. E o Chapolin é o cara que mais veio aqui. Sem vocês também ele veio, né? E tal. Muito obrigada... Obrigado é horrível, né? Muito obrigado vocês terem vindo, Vanessa. Vocês podem voltar sempre que vocês quiserem. Se você quiser vir sozinha também, tudo bem, sabe? Esse foi o estúdio do Show Livre com o Ludovic. Fui! O que é isso? O que é isso? Cozinha também? O que é isso?